Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leander Reis, sou um brasileiro que trabalho na Adre do Iraque e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do projeto que nós temos aqui. Esse aqui atrás de mim é o hospital, é a unidade de emergência médica da Adre, da Alimentis Help, que é uma unidade que fica dentro de um campo de refugiados, um campo de deslocados internos, aproximadamente 25 quilômetros de Mossul. Aqui tem um complexo de cinco campos, esse é um dos campos, aqui dentro desse campo tem 8 mil pessoas e nós temos aí no campo aproximadamente 100 mil pessoas. Vamos entrar aqui no hospital, vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o logo da Adre, bem bacana, o logo da Alimentis Help. Já está escurecendo aqui, já é final do dia, de sábado. Aqui nós temos a farmácia, a sala de administração, onde os médicos e os enfermeiros descansam, aqui a lavanderia, os banheiros. A gente começou esse projeto em junho, dia 1º de junho, nós abrimos aqui essa unidade de emergência e essa unidade tem funcionado com os fundos da ONU e tem tido contribuição da Adre Internacional e da Adre Sul-Americana. Essa aqui no fundo é a ala masculina, nós temos aqui também a área pediátrica e temos também ali a área feminina. Essas alas ainda estão fechadas por falta de voluntários que estamos trabalhando para trazer. E a única sala que tem funcionado aqui por enquanto é a Emergency Room. Aqui dentro dessa sala agora está vazio, mas nós temos aproximadamente 150 pessoas que são atendidas aqui. Então aqui já temos, estamos ar-condicionado, temos geradores, aquele ali é o Tyson, é o enfermeiro coordenador americano. E essa aqui é a sala. Espero que vocês gostem. Abraço.